O assunto de hoje é bem conhecido e também gera um debate importante. A Sociedade Brasileira de Pediatria publicou, no finalzinho do ano agora de 2023, uma nota de alerta sobre o uso de telas e o transtorno do espectro autista. Esse documento abordou conteúdos importantes para o conhecimento de toda a comunidade médica científica, de cuidadores e profissionais diversos que cuidam de pessoas autistas. Vamos saber o que foi falado? Fica aqui e assista ao vídeo de hoje. Desde 1950, com a chegada da TV e depois dos computadores, videogames e celulares, o acesso às novas tecnologias e o tempo que as pessoas passam em frente às telas tem sido estudado e debatido por toda a comunidade científica. Já é um consenso que o uso excessivo de eletrônicos impacta na saúde geral das crianças. Por quê? Por ficarem horas sentadas em frente às telas, elas podem desenvolver sedentarismo, obesidade e se tiver o hábito de permanecer na vida adulta, distúrbios cognitivos e mentais. O ponto é que as telas oferecem poucas oportunidades de aprendizagem para bebês e crianças em comparação às atividades do mundo real. Porque nas primeiras fases do desenvolvimento da criança, o que é mais importante para ela é chão, é estímulo sensorial. Ok? Nós sabemos que as telas ensinam algumas coisas. Os pais me falam, mas meu filho aprendeu línguas, aprendeu letras, aprendeu números, aprendeu um monte de coisinhas ali no iPad. Sim, de fato ensina-se algumas coisas, mas se ela estivesse no mundo real, ela aprenderia muitas outras que talvez fossem até mais importantes para a socialização do que saber algumas coisas de cor que ela aprenderia mais para frente. As características cognitivas e comportamentais específicas das pessoas do transtorno do espectro autista favorecem o uso de objetos como TV e eletrônicos como brincadeiras. Por exemplo, prejuízos ou atividades de comunicação social tendem a levar as crianças a terem brincadeiras mais solitárias, terem mais interesses restritos, terem mais questões sensoriais, fragilidade funcional executiva e fatores ocasionais como o estresse dos pais. Esses aspectos, junto com a capacidade do conteúdo das telas de se personalizar os interesses específicos da criança, faz com que os eletrônicos se tornem uma alternativa muito interessante para os pequenos que assistem e também para os pais que utilizam como entretenimento. As mídias digitais hoje contam com algoritmos potentes de recomendação de conteúdo e contribuem para que facilmente o hábito de ver vídeos ou jogar joguinhos se torne um vício. A interatividade e a sugestão de vídeos presentes nas mídias hoje é um fator de atenção para crianças autistas. A semelhança dos conteúdos sugeridos pelo algoritmo em relação aos vídeos que já foram vistos pela criança faz com que o mesmo tema seja consumido por elas muitas e muitas vezes. Nesse contexto, a rigidez mental presente em muitas pessoas autistas é reforçada e a flexibilidade mental que deveria ser trabalhada não acontece, piora, tornando tudo que é diferente aversivo. Outro aspecto a ser observado é a forma como pessoas no espectro processam as informações sensoriais de maneiras diferentes e tendem a buscar conteúdos visivelmente mais intensos ou calmantes. A percepção visual em comparação à linguagem é mais desenvolvida e por isso autistas preferem processar informações de forma visual o que torna as telas ainda mais chamativas. Os jogos e programas educacionais podem até parecer benéficos para o conhecimento dos pequenos e para incentivar pais que são preocupados em desenvolver aprendizado a partir dos meios tecnológicos. Mas essas mídias são carregadas de elementos interativos e gamificados que distraem a criança do objetivo inicial da aprendizagem e alimentam mais a busca sensorial presente em pessoas no espectro que não possuem a capacidade de filtrar a informação extra sensorial e ter um real aprendizado. E, no caso dos jogos de ação, as crianças e adolescentes no transtorno do espectro autista não têm maturidade emocional para entender o conteúdo violento, por isso não são recomendados. Outro ponto abordado pela nota são os impactos na saúde e na aprendizagem dos pequenos. O uso excessivo de telas interfere na qualidade do sono e outros comportamentos saudáveis relacionados à exploração do ambiente, como, por exemplo, brincar, correr, perguntar, ver livros, conhecer o mundo à sua volta. Na escola, atrapalha a criança na rotina da aprendizagem, no desenvolvimento das atividades escolares e alguns comportamentos diurnos desafiadores podem acontecer. Livros, cadernos, lápis de cor, brinquedo não têm o mesmo estímulo visual de uma tela brilhante e colorida cheia de som. A criança acostumada com esse padrão chamativo tende a achar outras atividades chatas e sem graça. E a atividade física? Também pode se tornar desinteressante e, com isso, as crianças podem desenvolver sedentarismo e, consequentemente, obesidade. Elas não querem levantar, fazer coisas que são desafiadoras. Pode dar hipertensão e também outras doenças. O papel dos cuidadores também é abordado nesse contexto. Alguns pais tendem a usar eletrônicos como calmante das crianças em várias situações. Em casa, no restaurante, no carro, durante a birra. A gente sabe que é mais fácil dar a tela para a criança ficar quieta, em segurança do nosso lado e a gente poder tocar as demandas do nosso dia a dia. Mas os efeitos que essa prática tem para as crianças, principalmente para as crianças autistas, é muito problemático. Porque, em casos de birras e crises, comunica ao cérebro que comportamentos desafiadores levam ao ganho da tela. Inclusive, essa alternativa pode se tornar viciante para os cuidadores, porque os efeitos calmantes são tão imediatos e dão menos trabalho do que utilizar outros manejos de comportamento, do que aguentar a birra junto com a criança e aumentar a tolerância à frustração. Existe uma solução para o uso de telas no dia a dia? A nota sugere que o equilíbrio do uso de eletrônicos com o estímulo a comportamentos saudáveis. Isso pode ser feito incluindo na rotina do pequeno momentos com brincadeiras, conversas, leituras, desenhos, pequenas tarefas de casa e passeios ao ar livre. Há também a sugestão da elaboração de um plano familiar de uso de telas na pediatria em geral. O que significa a família ter um planejamento e atenção em quanto tempo cada pessoa passa em frente às telas, principalmente os autistas. Nós temos um guia prático e gratuito chamado SOS Telas, para ajudar a reduzir o uso de eletrônicos com os pequenos. O endereço vai aparecer na tela e também na descrição para vocês acessarem. Como é o uso de telas aí na sua casa? Me conta aqui nos comentários. Vamos conversar mais sobre isso. E se esse vídeo foi importante para você, não esquece, curte, se inscreva no canal e compartilhe com a sua rede. O nosso objetivo é trazer assuntos relevantes como esse. Conta comigo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.